A festa e os fogos anunciaram o duelo de dois times que ocupavam a zona do rebaixamento. Atlético Paranaense e Santos se enfrentaram e enfrentaram também a chuva que proporcionou um festival de poças d'água. Ribeirão, bateu o tiro de vento, o gramado tá ruim, molhado, ele escurregou e caiu o Santana. Mas Kleber Santana driblou a zaga Santista e o aguaceiro para fazer um golaço. A festa do torcedor, a festa do time todo, olha só. Monte de água, aposta, ele passou no meio de dois, limpou mais um, tirou o quarto e mandou no ângulo. Pelo alto, o zagueiro Manuel fez 2 a 0. Subiu sozinho na entrada da pequena área. Tudo isso tinha acontecido até os 11 minutos do primeiro tempo. No minuto 12, Neymar driblou e bateu no canto. Apesar de esticar-se inteiro, não conseguiu chegar o goleirão Renan. O Santos só melhorou porque a dupla Borges e Neymar estava entrosada. Veio o segundo tempo e nada da chuva parar. Partiu lá na frente o Borges, lançamento para ele, a poça d'água fez o corte. Apesar do apoio de mais de 20 mil torcedores do Atlético Paranaense... Borges empata o jogo na Arena da Baixada. Festa do torcedor Santista na arrancada do Pará pelo lado direito. O toque para o Borges de costas, ele gira para o gol de perna esquerda e marcou um lindo gol. Na sequência, Ganso quase virou o placar. Tira a trefe, o goleiro, o Neymar, na trave! Olha o Borges pegando a sobra, batida, tira o Paulinho! Faltando um minuto para o fim do jogo, o Atlético Paranaense fez o gol da vitória, derrotou o Santos de Neymar e saiu da lanterna do Brasileirão. Posição legal, está dentro da área, fez o cruzamento, olha o toque de cabeça, Marcinho! Gol do Atlético! Eu acho que é o que nós temos de melhor, o que nós estamos pondo em campo aí. A gente tem que ter um pouco de calma agora. É coisa de ajustes, pequenos ajustes, esse time realmente vai ficar muito forte. Essa vitória aqui vai dar bastante moral para o gol. Até porque nós deixamos, não é muita coisa, mas já deixamos o último lugar, entendeu? E é aquilo que eu falei, não vai ser da noite para o dia que eu vou corrigir tudo. Mas aos pouquinhos eu tenho certeza que o Atlético vai saindo dessa situação. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto